Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Meirosmo. Com duas notas iniciais, julgo que já todos percebemos que para a JPP o PSD são todos os maus, versão JPP, e aqui andamos há dois anos que é um cerco montado a este partido de JPP. Mas há que falar a verdade. E falar a verdade é dizer que este discurso de vitimização já não passa. Já não passa porque o partido de JPP, em vez de falar no presente e futuro para esconder aquilo que não faz e não fez, gosta muito de falar no passado. Mas há duas notas do passado que eu gostaria que V. Exª voltasse a relembrar. Falam muito do PAEL como colete de forças que nada deixa o Executivo de Santa Cruz fazer. Um PAEL que V. Exª na oposição aprovaram porque todos os orçamentos do PSD, esta é uma evidência, o Presidente atual nunca chumbou a qualquer orçamento do Executivo do PSD. Segundo, JPP criticava e queria que o PSD diminuísse gastos no gabinete da Presidência. Vamos lá ver, quando entrou este Executivo da JPP para a Câmara, a primeira coisa que fez foi aumentar gastos com o pessoal. Afinal, o PAEL sempre permite algumas coisas. Não só diminuir a dívida, mas aumentar também custos com o pessoal na Câmara. Mas vamos a mais. Orçamento participativo. Uma promessa da JPP só se o orçamento participativo tem sido à porta das missas, porque o orçamento participativo passado dois anos ainda não é uma medida executada em Santa Cruz. Mas mais duas questões. Relativamente à ecotaxa, já falou e muito bem, vem a taxa de proteção civil. Há dois anos que anda o PSD a perguntar qual a receita proveniente desta taxa, porque pelas nossas contas é uma receita que dá cerca de 200 mil euros por mês. Mas foi preciso ver o Governo apoiado e o que vem com os bombeiros de Santa Cruz. Mas até hoje, ninguém sabe dizer ou quer a JPP esconder o que faz para esta receita da portação.